Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só manteram atualizado, na frente de todo mundo Oi, 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 oi Oi, DJ Lois, lança pra elas, vai Esse tem seu de qualidade, tá? Esse tem peixe, frio, de tim, cachorro É o DJ Lois, respira Eu gostei da tua pegada, tem mó cara de bandido Me botou, me catucou, tu acabou comigo Deu soco na costela que até a frente o juízo Eu gasto de dentir essa piróquia de rodir Eu gasto de dentir essa piróquia de rodir Deu soco na costela que até a frente o juízo Eu gasto de dentir essa piróquia de rodir Eu gasto de dentir essa piróquia de rodir Aê mulher, pode se preparar todo jeito que você quer Pode se preparar todo jeito que você quer Vem de cabeça pra baixo Eu vou de cabeça e pé Vem de cabeça pra baixo Eu vou de cabeça e pé Vem de cabeça pra baixo Eu vou de cabeça e pé Vai chupando vai, mulher Vai chupando vai, mulher Vem de cabeça pra baixo Eu vou de cabeça e pé Deu soco na costela que até a frente o juízo Eu gasto de dentir essa piróquia de rodir Deu soco na costela que até a frente o juízo Eu gasto de dentir essa piróquia de rodir Ai, 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 pique não Aê, eu tô mandando atualizado Pra frente de todo kam toc, vêm v klima E aí, isso! Oi, oi, oi noiz! Eu gostei da tua pegada, tem mó cara de bandido Me botou, me catucou, tu acabou comigo Deu soco na costela que até feita o juízo Eu gasto de sentir essa piróquia de rodim Deu soco na costela que até feita o juízo Eu gasto de sentir essa piróquia de rodim Aê mulher, pode se preparar todo jeito que você quer Pode se preparar todo jeito que você quer Vem de cabeça pra baixo Eu vou de cabeça e pê-se, eu vou de cabeça e pé Vem de cabeça pra baixo Machucando vai mulher Machucando vai mulher Vem de cabeça pra baixo Eu vou de cabeça e pé Eu gasto de sentir essa piróquia de rodim Deu soco na costela que até feita o juízo Eu gasto de sentir essa piróquia de rodim Esse tem, esse tem que ser onde pode dar Esse tem pedido de tim Ação É de leões Respeito, cara Aê, aê, aê Não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado Na frente de todo mundo Aê Esse é o canal dos fluxo, porra O canal dos fluxo, porra